Fala pessoal, a qualidade desse vídeo, só pra começar aqui rapidinho, ela provavelmente vai estar um pouquinho inferior que a qualidade normal, porque eu fiz uma cagadinha, mas vai ser só esse vídeo, tranquilo, depois volto ao normal. É, eu gravei isso, provavelmente, possivelmente, esse vídeo aqui foi gravado dia 26 de dezembro, e eu tô gravando o comentário dele agora dia 7 de janeiro. Aconteceram algumas coisas que me impediram de gravar os comentados, mas agora tá voltando ao normal, só pra dar aquela satisfação básica. Olha, ontem, já vamos começar aqui falando de uma certa polêmica, pra não dizer uma polêmica gigantesca, porque ontem no trabalho, eu recebi uma mensagem do Jean me mandando, ele me mandou algumas coisas que ele deixou bem claro, eram rumores a respeito de merdas jogadas no ventilador, por conta do que tá rolando na CD Projekt Red. E várias das coisas que ele jogou lá, pra mim, que ele falou assim, ó, isso são rumores que não estão confirmados, eram coisas que eu estava levantando como hipótese, é, dois dias depois do lançamento de Cyberpunk. E outras eram medos que eu tinha, vários medos que eu tinha, pós-lançamento do Witcher 3. Porque quando o Witcher 3 foi lançado, o jogo tava no mais puro estado de arte, é um dos, é um jogo a concur, e é um dos melhores jogos que eu já vi. Ponto final. Dentre os RPGs, pra mim é disparado melhor. Quando eu vi aquele jogo, eu pensei comigo, obviamente que a CD Projekt vai entrar no radar de todo mundo mais do que nunca. E pode ser que alguém com muito dinheiro, uma outra desenvolvedora maior, alguém com uma maleta preta, gorda, recheada, Faça uma proposta e não seja mais possível negar, não seja mais possível fechar os olhos pra isso e a CD de fato seja vendida. Ou adquirida, sei lá, 55%, 60% da CD Projekt Red. E isso vai mudar tudo. Isso vai mudar completamente o jogo todinho. Acabou, esse vai ser o último grande jogo desse dia, os próximos infelizmente vão acabar atendendo aquele tipo de prática gananciosa e mais focada no lucro do que em qualquer outra coisa. Práticas adotadas muitas vezes pela Ubisoft, Bethesda, pela EA e todas as desenvolvedoras compradas pela EA e uma série de outras empresas por aí. Então esse era o meu maior medo. O que vai acontecer com a CD Projekt Red depois de ser adquirido? Um dos rumores que surgiram é que investidores interferiram diretamente em missões, na história, pediram pra que 60% do conteúdo fosse cortado do jogo e depois lançado em DLCs e em expansões pra poder vender mais. Então esses rumores todos... Esses rumores todos foram aparecendo. E a CD, ela lançou um Twitter dizendo Nós não comentamos rumores, mas este nós vamos comentar. É 100% falso tudo que tá sendo levantado e defendido aqui nessa fofoca, nesse boato. Bom, uma coisa que todo mundo já sabe é que a palavra da CD já não tá tendo mais o mesmo peso que antes. As pessoas não tão mais acreditando no que vem oficialmente da CD Projekt Red. E a culpa por isso é exclusivamente da CD Projekt Red. Foram eles que cavaram o próprio túmulo da descrença. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Esse serviço, o negócio sujo, que eu tenho que invadir esse local, que tá dominado pelos Maelstrom, é algo que eu jamais poderia imaginar. Jamais. O final desse serviço é pra mim chocante. Mas eu vou deixar pra quando eu chegar no final dele, fazer os comentários, as observações mais específicas. E aí eu fiquei conversando com o Jean há muito tempo e eu cheguei à conclusão que é o seguinte. O Cyberpunk 2077, apesar de todos os problemas, no PC é um jogo bom, mas não passa disso. Ele tem um visual excelente, ele tem uma história boa, ele tem missões interessantes, trabalhos, né? Trabalhos interessantes, mas fica nisso. Ele tá com diversos problemas de falta de conteúdo, mecânica sem propósito. O apartamento, por exemplo, não tem propósito algum, a não ser se você quiser brincar de roleplaying e você quiser, porque você quer, por exemplo, tomar banho. Ah, tô me sentindo sujo e vou tomar banho. Mas para o jogo em si, não há a menor diferença. O banho em Red Dead Redemption 2, por exemplo, tinha propósito. Eu vou ter que usar outros jogos de referência pra poder, enfim, especificar algumas coisas que eu tô dizendo. Então esse jogo tá com muitos, muitos espaços vazios, muitas mecânicas sem propósito, mal desenvolvidas, tá faltando animação. Isso me deixa muito triste. Agora, um lado disse o seguinte, o que aconteceu foi isso, isso, isso. Os investidores interferiram diretamente no lançamento do jogo e eles são, em parte, responsáveis direto também pelo fracasso. Os CEOs da CD meio que estão na mão dos caras. Porque quem entra com grana, manda. Brother, se você não acredita nisso ou você não sabia disso, tá na hora de acordar. Quem tem a grana é que manda. A não ser que você tenha um poder extraordinário. Que você possa, inclusive, dizer pro presidente do país, calha sua boca. Então, se você não é ministro do STF, quem tem o dinheiro é que manda. Vou fazer um adendo aqui de uma época que eu tava morando em Vancouver. E foi logo depois do Lula assumir a presidência do país e o dólar. Cada um real valia dois dólares. O real era muito forte. Era a moeda mais forte que o dólar. Veja só, hein. O real já foi forte assim. Veio o PT, o dólar subiu. Disparou. Virou dois e cinquenta de cara. Valia cinquenta centavos. Virou dois e cinquenta a proporção pro real. E eu tava em Vancouver quando isso aconteceu. Isso me fudeu. Isso fudeu comigo. Eu tava estudando lá. E aí, eu não tava conseguindo conviver com a galera. Eu não tava conseguindo sair, não tava conseguindo fazer as coisas porque eu não tinha dinheiro, porra. Tem muito americano, principalmente os mais privilegiados. Na verdade, isso não é, digamos assim, exclusividade dos americanos. Isso é um fenômeno que acontece com todo mundo que tá dentro da bolha, todo mundo que é privilegiado. A pessoa meio que se desconecta da realidade. Eles não conseguiam compreender que eu não tinha grana pra sair com eles, pra ir pra pub, pra tomar cerveja e tal. Eu não tinha grana, porra. Um sanduíche que pra eles custava, sei lá, dois dólares, pra mim saía cinquenta. Porque o americano vivia a realidade dele em dólar. Americano. Então o dólar canadense é mais fraco. Então, quer dizer, ele já pagava menos no Canadá. Agora, pra mim, não, porra. Eu vivia a minha realidade em real. Então, o que era dois dólares pros americanos, pra mim era cinquenta reais. Enfim, tô exagerando um pouquinho, mas é pra vocês poderem entender. E aí, uma amiga... Uma amiga minha, uma americana, ela resolveu me emprestar o dinheiro. Porque eu expliquei, eu joguei limpo com ela. Eu falei, olha, eu não vou poder viajar com vocês por três dias. Eles estavam querendo viajar lá uns três dias. Eram quatro pessoas. Três mais me convidando. Eu falei, olha, eu não tenho grana. Eu vou jogar limpo contigo. Eu não tenho grana pra isso, infelizmente. Eu te empresto o dinheiro. Eu te empresto. Me emprestou lá duzentos dólares. Falei, olha, eu não vou poder te pagar. Acho que você não tá entendendo a situação. Eu não posso aceitar esse dinheiro. Eu não vou poder te pagar. Não, eu tô te dando. Eu tô te emprestando, mas eu tô te dando. Você não precisa me pagar. Beleza. Vamos viajar. E aí, a viagem toda, ela ficava me questionando no que eu tava gastando meu dinheiro. E se eu estava gastando meu dinheiro de forma sábia ou não. Foi um saco, cara. Ela se sentiu no direito de ficar toda hora questionando. Nossa, você já gastou isso tudo. Nossa, você vai comprar isso. Tipo, ela me deu dinheiro, mas é uma situação de merda, cara. Porque eu vou falar o quê? Foda-se, você me deu dinheiro. E ao mesmo tempo eu vou falar, vou fazer o quê? Vou ficar aguentando o desaforo? Então, ficou um clima de merda pra mim, a viagem inteira. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é... Os caras chegam na City Project Red com uma mala de dinheiro. Uma mala preta. E falam assim, a gente quer investir tanto. Qual é o... Quais são os projetos que vocês têm? Ah, o projeto que tá mais adiantado aqui, que nós estamos apostando pesado, é o Cyberpunk 2077. Ah, Cyberpunk, né? Beleza, a gente quer investir nesse projeto aí. Ah, vocês querem investir? Ah, o cara, olha, aquela quantidade de dinheiro que eles nunca viram na vida. E mais. O budget, o orçamento, tá começando a encolher. Já fazem aí uns cinco anos. E o jogo ainda não tá pronto. E tem que pagar os funcionários. Tem que continuar desenvolvendo o jogo, etc, etc. É muita decisão importante que o CEO tem que tomar. E nesse aspecto, eu sinto empatia por ele. Realmente é difícil. Mas vamos lá. Aí, o CEO resolveu aceitar. Vamos aceitar o investimento. Brother, no momento que esse cara aceitou a grana, acabou. Acabou. A partir do momento que alguém te dá uma grana enorme porque faz uma aposta em você, aposta no seu sonho, você passa a dever satisfação pra essa pessoa. Você pode até não gostar dessa realidade. Mas é uma realidade. Se você tiver caráter e responsabilidade, você vai dar satisfação pra essa pessoa. É como você fazer uma doação pra uma ONG que cuida de crianças. Se você acha que você não tem o direito de cobrar essa ONG pra saber se essa ONG está mesmo ajudando crianças ou não, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem todo o direito. Você até deveria ter obrigação de cobrar essa ONG. E essa ONG não pode se negar a te passar informações. Ela tem que ser transparente contigo. E a CD, aparentemente, não foi transparente. Aparentemente, não. Ela não foi transparente com todos os investidores. Porque ela disse que o game estava rodando liso nos consoles. E agora os investidores estão processando a CD Projekt Red. Hein? Parece que um bilhão. Bom. Dentre rumores e fatos, o que eu acho, o que eu acho, estou falando de achismos. É que a CD Projekt como nós conhecíamos, acabou. Ela não existe mais. E ela acabou por inúmeras razões. Porque entrou grana preta. Entrou investimento. Entrou investidor, melhor dizendo. É, investimento, investidor. Eles devem ter parte das ações. E os CEOs não estão sabendo lidar com essa parada. Isso pra mim está óbvio. Logo, infelizmente, a conclusão que eu chego, na minha previsão, vou dar uma de profeta do apocalipse agora, é que esqueçam The Witcher 4 no mais puro estado de arte como foi The Witcher 3. Esqueçam Cyberpunk como o jogo prometido que foi. A CD hoje é apenas uma produtora, uma desenvolvedora de jogos. Às vezes vai fazer jogos bons, às vezes vai fazer jogos ruins. Hoje, na minha modesta opinião, dentro do meu achismo, só existe um farol. Rockstar. E eu já não deposito mais esperança nenhuma, porque é questão de tempo, provavelmente, pra que a Rockstar comece a fazer as cagadas dela. Acho, acho que a Rockstar tem mais tempo pra poder entregar pra gente jogos incríveis do que qualquer outra desenvolvedora por conta do sucesso financeiro de GTA V. Que se vocês já esqueceram, no primeiro final de semana, no primeiro 15 dias, lá em 2013, quando lançou apenas para os consoles, o lucro, o faturamento foi de 1 bi. Quanto faturou depois que chegou nos PCs e de 2013 pra cá, só Deus sabe. Bom, dá pra procurar aquela transparência, né, relatório financeiro e tal, dá pra procurar e ter essas informações. Mas a Rockstar, ela pode se dar ao luxo, pelo lucro absurdo que eles tiveram, de continuar fazendo o jogo do jeito que eles querem. sem depender de grana externa ou de pressão de investidor. Não 100%, mas provavelmente mais de 50% ainda é a palavra final da Rockstar. Então a verdade é que eu não acredito em The Witcher 4, no mais puro estado de arte, um jogo que viria pra revolucionar mais uma vez, assim como The Witcher 3 revolucionou. Não acredito nisso. Não acredito. não acredito que Cyberpunk em algum momento será o jogo que nós, que foi nos prometido, que nós esperávamos. É coisa demais, mas que foi cortada. Tiraram o Brain Dance, tiraram animações de quando você vai comer, por exemplo, um restaurante. Aliás, todas as barracas de comida não tem praticamente propósito nenhum. tiraram a animação da sala de armas. A sala de armas não tem propósito. O banheiro não tem propósito. O apartamento não tem propósito. a questão da personalização das roupas foi tirada. A personalização de veículos foi tirada. É muita coisa. É muita coisa. Eu não acredito. essas coisas podem até vir aparecendo à medida que DLCs gratuitos forem sendo lançados. Tiraram também a personalização dos apartamentos, a compra de apartamentos, que no início seriam vários que você poderia comprar, depois foi reduzido para um, depois foi reduzido para zero com personalização, depois foi reduzido para zero sem personalização. porque o apartamento que a gente ganha no jogo a gente nem sequer... a gente sequer compra, né? A gente ganha ele ali no prólogo, na animação do prólogo. A história foi reduzida demais. Eu não vou. Eu não vou zerar. Não vou fechar o jogo em todas as origens. Eu ia fazer isso. Não vou mais. Não estou dando um tempo com o Cyberpunk e estou me focando só em editar os vídeos que eu fiz do Detonado e gravar os comentados. Quando acabar os vídeos, eu volto a gravar mais e vou fechar o jogo e é isso aí. Eu estou profundamente decepcionado com a CD Projekt Red e mais do que isso, eu estou desesperançoso. É claro que, repito, todos os rumores são rumores e foram oficialmente negados pela CD. Mas eu acho que é onde a fumaça há fogo. Não vou dizer que a palavra do denunciante tem mais peso do que a palavra daquele que se defende da denúncia. Não vou dizer que a palavra de pessoas que levantam rumores tem 100% de credibilidade e a CD tem 100% de descredibilidade. Acredito que rumores sejam rumores, sim, sejam fofoquinhas, sim, sejam boatos. Estão querendo ver o circo pegar fogo porque existem os agentes do caos. Mas também não acredito que a CD Projekt Red esteja tão limpa assim na figura dos seus CEOs e chefes financeiros. A CD Projekt que a gente conheceu não existe mais. Essa é a minha opinião. E, infelizmente, a gente vai ter que conviver com a dura realidade. Mas há o seguinte. Eu não vou ficar entrando para o grupelho, que, inclusive, não é nem um grupelho. É um grupo gigantesco de pessoas que não param de bater na CD Projekt Red por cada erro. Não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque a mesma galera que não para de bater na CD Projekt Red é a mesma galera que não para de bater em tudo. Vê um GTA V fica batendo em cima dos problemas do jogo. Vê um Red Dead Redemption 2 mesma coisa. Vê um jogo da Ubisoft mesma coisa. Olha, gente, parem para pensar. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei com o Jean. parem para pensar as coisas de forma pragmática. Vamos ter senso de proporção nas críticas. Vamos ter senso de justiça. Vocês ficam um ano escrevendo um artigo, não importa em que área. Vocês pesquisam cientificamente, usam de responsabilidade para ir atrás de fontes. Vocês, inclusive, deixam claro quais foram as fontes que vocês usaram para pesquisa. Ou seja, vocês fazem um trabalho impecável. É um ano de trabalho cansativo, duro e bastante gratificante para vocês. Expõe um artigo na internet, mil pessoas lendo. Vem um doido, fala sobre Terra Plana, não se baseia em absolutamente nada de científico. junto com a Terra Plana, joga várias teorias conspiratórias, não diz as fontes, não diz no que se baseia, fala de vampiro, de lobisomem, de Illuminati, um vídeo de cinco minutos, joga na internet, foram 30 minutos o tempo total de gravação, de trabalho, melhor dizendo. Reduziu lá, editou o vídeo para cinco minutos, postou na internet, deu mais de um milhão de visualizações. Como é que vocês se sentiriam? Um ano de trabalho duro, responsável, mil pessoas foram lá e leram o artigo de vocês. O maluco liga o microfone, fica ali procurando fotos, 30 minutinhos de trabalho, incluindo gravação de vídeo, edição, tudo. Posta o videozinho dele no YouTube de cinco minutos falando sobre um bando de merda que ele tirou informações da bunda e ele tem mais de um milhão de visualizações. Está ganhando uma grana preta com isso e você está, ó, se fudendo. Como é que você se sentiria? O que isso tudo tem a ver com a City Project Red, com a Ubisoft, com a Rockstar? É o seguinte, os caras se matam anos para fazer um jogo. Se preocupam com inúmeros detalhes, inúmeros detalhes. Desde otimização, texturas, história, mecânicas de gameplay inovadoras, ou melhorando mecânicas de gameplays antigas, para fazer um jogo super interessante, vem um cretino, faz um jogo super mal otimizado, com texturas podres, com motor gráfico defasado, ultrapassado, a mesma história, clichê de sempre. não investe em nada, lança o jogo em menos de um ano, dois anos depois, o jogo fatura horrores, vende pra caramba. e você com a sua desenvolvedora lá, sete, oito anos, dez anos, eu não sei qual foi o intervalo de GTA 4 para GTA 5, nem qual foi o intervalo de Red Dead Redemption nem qual foi o intervalo, sei lá, The Last of Us para The Last of Us 2, eu realmente não sei, não lembro. Mas você vê uma EA, por exemplo, lançando o mesmo jogo de esporte anualmente e dizem que sempre tem uma mecânica melhorada e novidades e você vê e não tem nada, é o mesmo jogo todo ano. A Ubisoft fez isso há um tempo com Assassin's Creed. Aí eu te pergunto, vem uma EA fatura horrores com mecânicas gananciosas, práticas predatórias, práticas financeiras predatórias, avalia você você como consumidor como um viciado em jogos de azar, um viciado otário que vai pagar 50 dólares por uma skin azul numa arma e aí essas empresas que ralam, vem a EA fazendo isso, e aí? O que você acha que essas empresas pensam? Porra, a gente gastou muito mais dinheiro, a gente trabalhou muito mais, a gente teve estresse absurdo, faturamos X e os caras faturaram 10X fazendo a mesma coisa. Deixa eu dar uma suspendida aqui para falar sobre essa missão. A gente está aqui para procurar um brain dance ilegal do filho de um figurão, do assassinato do filho de um figurão. E aí a gente encontra essa família pai e filho editando brain dances ilegais. Nós estamos falando de isofilia, pedofilia, assassinatos, torturas. Cara, isso me deu um choque. E aí esses caras eles defendem, eles defendem o lado deles dizendo assim, a gente não grava essas coisas, nós não queremos fazer essas coisas, a gente está provendo à cidade aquilo que a cidade demanda, a cidade que é lixo, a cidade que é merda, a gente edita o lixo e a merda e vende. Só que ele também deixa entender que eles são vítimas dos Maelstrom, que se eles não fizerem os Maelstrom vão matar, enfim, vão atrás deles, da família deles e vai matá-los. Eu confesso marcas tá vendo, eles estão dizendo que eles não sabem quem mata, quem faz as coisas, eles só recebem o BD cru e editam. Eu fiquei um tempo tentando tomar uma decisão, o que eu faço, é o mato ou eu deixo esses dois merdas vivos? Eles são os merdas vítimas ou são merdas algozes? Eu não consegui chegar numa decisão, então eu deixei os dois vivos. Embora o filho dele fale uma... Ele fale um negócio que subiu meu sangue. BD 9430 isso daí acontece muito, você tentar pegar um negócio e não consegue. Acontece muito isso, é outro problema de pug nesse jogo. Aliás, vários jogos tem isso. Às vezes tem um item que você tenta pegar e você simplesmente não consegue pegar. Vários jogos tem isso aí. Mas no Cyberpunk tá acontecendo muito. Nessa altura do jogo eu ainda não sabia que Braindance você não podia acessar. Eu ainda tinha esperança de poder um dia acessar os meus Braindance. Bom, o menino falou umas coisas ali, ele basicamente ofereceu pra mim, o que você quer? Você quer Braindance de pedofilia, desofilia, de tortura? Pode a gente te dar o que você quiser. Meu sangue subiu nessa hora. Mas eu não consegui, é aquilo que eu falei, eu não consegui decidir se eles estavam falando as coisas porque eles estavam morrendo de medo, porque tinha eu de um lado apontando a arma e os maiostros do outro lado apontando a arma. É uma situação de merda. Eu não consegui chegar a uma conclusão se os caras eram apenas filhos da puta procurando grana ou se eles eram enfim de certa forma dominados pelos maiostros e aproveitaram o drama para ganhar o dinheiro deles. consegui chegar na conclusão deixei os dois vivos. Você está blind ou o que? Você chegou a pouco? Mas voltando ao que eu estava dizendo antes eu fico imaginando então assim quando eu acabei de jogar The Witcher 3 aliás nem acabei quando eu cheguei no um terço do jogo me bateu um medo porque eu pensei assim como é que esse The Project Red vai continuar mantendo essa qualidade e essa dedicação depois de ver uns codes da vida Battlefield uns sei lá futebol americano FIFA jogos de basquete que são todo ano a mesma coisa tudo bem o COD parece que deu uma melhorada parece que o Battlefield também deu uma melhorada mas é basicamente aquele motor gráfico aquelas mecânicas e muda o cenário dá uma trabalhadinha ali na história eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer um jogo como The Witcher Cyberpunk tem que ser feito do zero tudo do zero é trabalho demais e o retorno nunca é proporcional porque honestamente GTA 5 faturou um bi um bi The Witcher 3 tinha que no mínimo ter faturado um bi honestamente no mínimo se houvesse um senso de proporção deveria ter faturado um bi pela qualidade deveria ter no mínimo faturado a mesma coisa ah mas você está comparando um gênero que é um pouco mais de nicho RPG não é todo mundo que gosta verdade por isso também por isso também o faturamento foi bem menor que o GTA 5 mas olha o meu receio quando eu vejo pessoas encontrando jogos fantásticos na frente que tem um ou outro problema e ficam criticando 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 com preciosismo me pegando no pé é que essa crítica em demasia esse preciosismo sirva como desincentivo para que essas desenvolvedoras sigam fazendo jogos complexos o meu receio e eu acho que isso vai acontecer em algum momento é que a indústria do entretenimento de jogos vire indústria do entretenimento de jogos de celular porque eu já ouvi mais de um desenvolvedor dizendo que está ficando inviável fazer jogos enormes e complexos pelo preço que eles cobram inclusive na minha conversa com o Jean ele estava criticando Red Dead Redemption 2 e eu virei para ele e falei assim me fala o que você gostaria que tivesse em Red Dead Redemption 2 ou que fosse mudado em Red Dead Redemption 2 ou GTA 5 que ele estava criticando ambos os jogos a ponto de você dizer este jogo é bom e aí ele começou a me dizer tudo o que ele achava que estava errado e tudo o que precisava ser alterado também quando ele terminou de falar eu não consegui imaginar um jogo como aquele que ele definiu como sendo um jogo bom por menos de 200 dólares você sabe o que isso significaria né nós teríamos que pagar por um jogo desse mais de mil reais porque não há possibilidade de um jogo com aquela complexidade ser vendido por 70 dólares não é todos os dias que um GTA 5 aparece dando um bi de lucro para a empresa lembrando que a Rockstar gastou com GTA 5 200 milhões de dólares é o jogo mais caro da história até hoje fator 1 bi valeu a pena valeu mas ok foi um ótimo faturamento foi um ótimo faturamento e com certeza para Rockstar valeu a pena mas é aquilo pessoal o meu receio quando você critica demais um jogo por preciosismos ou pontos específicos é que isso vá desestimulando os desenvolvedores porque eles olham para o lado e vem esse cara está fazendo um monte de merda há anos e está faturando horrores a EA fatura horrores e não é só a EA gente olha a palhaçada que foi Fallout 4 e Fallout 76 Fallout 4 é um jogo divertido é mas o motor gráfico dele está defasado a história é fraquíssima as texturas estavam péssimas o que salvou aquele jogo foi a comunidade de modders de modificadores foi o que salvou esse jogo para mim provavelmente os modders vão salvar Cyberpunk provavelmente mas o fato é que quando você vê um Fallout 76 sendo lançado da forma que foi a gente sabendo do que a Bethesda é capaz você fica pensando o que eles estão querendo será que eles olharam para o que está acontecendo na indústria e falaram porra a gente está bancando o otário a gente está bancando o otário essa galera não faz questão nenhuma de qualidade e tem mais a gente pode fazer o jogo mais próximo da perfeição eles vão dar um jeito de arrumar problema e ficar xingando então vamos fazer o seguinte vamos apenas entregar o necessário e vamos enfiar de práticas financeiras predatórias esse jogo para a gente tirar até o último centavo dessa galera que é um bando de otário eu estava conversando com o Jean porque nós dois temos um sonho um sonho dourado que provavelmente nunca iremos realizar o Jean talvez eu tenho quase certeza que nunca que é ter uma desenvolvedora de jogos no meu caso já parei para pensar muito sobre isso e aí eu fico pensando porra eu faço um jogo foda 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 tudo o que eu como jogador vejo de problema nos jogos não vou deixar acontecer no meu vou dar propósitos mecânicas vou fazer um jogo incrível aí o jogo vai lá vem de ok e vem um monte de pseudo crítico e fica descendo o cacete dando nota baixa e aí o que o meu jogo poderia ter faturado não fatura eu acho que eu ia dar uma coçada na minha cabeça e ou eu ia fechar a minha desenvolvedora ou eu ia falar quer saber seus bandos de cuzão arrombado filhos da puta vou fazer uns joguinhos merdas pra você aqui vou fazer só joguinho merda e vou ficar faturando as suas custas vocês acham que não tem youtuber que pensa nisso pra que que eu vou ficar perdendo meu tempo trazendo qualidade aqui se eu posso fazer um videozinho merda qualquer que vai me dar uma porrada de visualização e vai me ajudar a ganhar meu dinheirinho sustentar minha família ou mesmo ganhar uma grana preta porque eu quero ter muita grana eu quero ser milionário você acha que essa coisa não passa na cabeça de youtuber não passa na cabeça de produtoras de cinema galera antigamente 10 15 anos atrás o cdi os efeitos visuais eram incríveis hoje existe o bad cdi é o cdi baratinho que custa pouco que é mais ou menos dá muito menos custos obviamente para a produção para a pós produção e aí você vê filmes triple A filmes blockbusters como o último estaminador do futuro usando bad cdi tem bad cdi no último mulher maravilha dicas de passagem eu assisti ao filme recentemente e eu vi muita controvérsia envolvendo ele tá recebendo críticas como um dos piores filmes de super herói eu achei o filme divertido eu não vi tantos problemas assim ele tem furos de roteiros inacreditáveis tem momentos de cafonice de forçação de barra melodramática que dá vergonha alheia tem mas é um filme muito bom e também tem bad cdi nele bad cdi e aí eu fico perguntando por que eles não fizeram cdi foda por que usaram bad cdi você acha que na cabeça dos produtores não passa tudo isso que eu tô dizendo pra vocês peraí esse filme aqui fez um cdi foda gastou um puta do dinheiro e esse foi o retorno deles esse outro aqui usou bad cdi uma historinha mais ou menos fez isso isso deu uma lacradinha aqui faturou horrores gastar mais dinheiro para faturar x gastar menos dinheiro com menos qualidade para faturar 5x beleza galera vamos na segunda opção quem dita o mercado é o consumidor simples assim quem dita o nível dos políticos são os eleitores simples assim se os jogos estão cada vez vindo com mais práticas financeiras predatórias com histórias mais genéricas cheio de bugs mal otimizados etc 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 sim eu vou ocupar a comunidade a comunidade aceita a comunidade diz amém a comunidade investe nesses projetos e os desenvolvedores só estão ouvindo o recado de vocês vocês acham realmente como a desenvolvedora ia cobrar 50 dólares por uma skin azul para uma arma se não tivesse se não tivesse um bando de otário pagando quando eu vejo jogos incríveis que tem problemas eu me foco nos pontos positivos porque eu tenho medo que as últimas desenvolvedoras independentes e consagradas como por exemplo a Rockstar acabem por desistir de entregar jogos como GTA e Red Dead Redemption e passem a entregar jogos como FIFA como futebol americano como NBA 2K esse é o meu medo ah então você acha que a gente tem que passar pano brother eu não falei isso se você entendeu isso eu não vou nem perder meu tempo explicando porque aqui já é uma questão de capacidade cognitiva de interpretação de texto ah você está dizendo que a gente deveria focar mais nas coisas boas de cyberpunk e não falar das ruins neste caso não neste caso é necessário falar das coisas ruins porque teve muita coisa errada teve muita mentira teve muita controvérsia mas também é importante falar das coisas boas sim e no The Witcher 3 honestamente jogo nota 10 apesar dos probleminhas e eu sou só elogios para eles faço observações sobre as coisas ruins mas para mim eu jogo nota 10 ao concur e é isso aí e o GTA 5 o GTA 5 tem umas mecânicas sem propósito tem uns bugzinhos tem algumas coisas algumas missões genéricas nota 10 para GTA 5 tem probleminhas tem bugs mas eu sou mais elogios do que críticas ah mas Red Dead Redemption 2 nota 10 para Red Dead Redemption 2 ah mas é um jogo meio vazio nota 10 para Red Dead Redemption 2 pensem em tudo de bom que esse jogo tem trilha sonora depois de The Witcher 3 foi a trilha sonora que eu mais amei ouvir e a trilha sonora no jogo é algo importantíssimo ambientação 10 o uso do Ray Tracing no jogo 10 personagens profundos com várias camadas de complexidade 10 história honestamente 10 ah mas é só uma história de western o jogo é western brother o jogo é velho oeste as vezes fazer um feijão com arroz bem temperado é a melhor coisa que alguém pode fazer você não precisa trazer uma história única e incrível jamais vista antes mas se você souber contar aquela história clichê com tempero e bem contada vai ser incrível as histórias elas se repetem a forma como você conta ela é alterada digo isso porque me surpreendi absurdamente com o Assassin's Creed Valhalla é uma história feijão com arroz bem temperada e vou dizer pra mim dos últimos três é a melhor história eu tô amando a história do Valhalla eu tô me sentindo verdadeiramente vivendo a experiência de um viking de um saxão invadindo as terras dos bretões eu tinha muita dificuldade pra poder sair um pouco do assunto eu tinha muita dificuldade pra poder estacionar meu veículo dentro do prédio mas eu já aprendi como que é pelo próprio mapa eu já sei me guiar pra chegar exatamente aqui onde eu tô com o carro e estacioná-lo na garagem dentro do prédio acho que eu já falei isso em outro vídeo mas eu falo outra vez aqui agora então eu acho que os jogos quando são extremamente bem feitos caprichados com carinho estão se destacando daquela média de jogos que a gente tá de saco cheio de ver há de se fazer o elogio devido aqui eu tava olhando pro chão os buracos no chão com lama com água impressionante esses detalhes a gente vê que o cyberpunk era pra ser um jogo extraordinário infelizmente a grana falou mais alto eu vou trazer um outro assunto aqui que eu tava conversando com o Jean ontem existe uma frase que as pessoas andam repetindo como mantra não tem nada de errado em ganhar dinheiro não tem nada de errado em querer ganhar dinheiro você ouve muito isso da boca de youtuber não tem nada de errado de querer ganhar dinheiro deixa eu dizer uma coisa tem tudo de errado em você querer ganhar dinheiro sim principalmente quando você coloca isso à frente da qualidade quando é temos que ganhar dinheiro acima e antes de qualquer outra coisa tá errado sim tá errado sim esse jogo que vocês estão assistindo agora cyberpunk é um exemplo disso esse jogo foi feito para ser um marco na história dos jogos e ele foi apressado ele foi adiantado ele foi como a galera adora usar a expressão em inglês e a portuguesada ruchado por conta da grana os CEOs assassinaram esse jogo então tem algo de errado sim se você tá vendendo a sua alma se você tá trocando a sua qualidade pela grana tá errado sim tá muito errado passar por cima de qualquer um deixar sua família seus amigos seus valores pela grana tá errado sim tem tudo de errado em querer ganhar dinheiro dessa forma onde é que a gente vai parar as pessoas andam se dizendo ateias mas estão servindo o deus mamon grana é o grande rei do planeta grana grana todo mundo quer grana 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 quando você fugindo de novo do assunto comentando aqui sobre o vídeo quando você encontra esse camarada aí fazendo essa essa missão secundária ele fala uns negócios tão interessantes ele levanta várias teorias conspiratórias eu me lembro de perguntar pra vocês se vocês acreditavam que teriam teorias conspiratórias em cyberpunk quando a gente acreditava que cyberpunk era um jogo muito melhor do que ele é e eu me lembro de falar eu acredito que vai ter conspirações envolvendo aliens e esse cara fala disso direto ele fala disso direto eu disse pra vocês que os comentados que eu faço no meu canal eles não são aqueles comentados de gritinhos e aquela mesma coisa de sempre eu gosto de trazer outras coisas outras discussões além do comentado a respeito do vídeo esse vídeo em particular esse comentado em particular eu estou basicamente mal entrando no jogo que vocês estão vendo eu estou mais falando sobre outros assuntos mas eu acho que é um bate-papo é um bate-papo interessante vocês vão vendo a gameplay e eu vou conversando trocando ideia com vocês a blind eye to their existence they have already won radio waves bear the truth let those with ears listen and those with eyes behold their mothership concealed above our very end ready yourself for they are coming what are you checking them out olha que interessante essa cena de crime que vocês estão vendo aí na frente essa cena de crime foi absurdamente melhorada em relação àquele pré-alpha que nós vimos naquela gameplay de 48 minutos tem o ray tracing tem uma o visual todo foi melhorado mas tem uma coisa que corta imersão nessa cena eu tenho 70 horas de cyberpunk 2077 e esses policiais continuam parados ali investigando o crime cadê a dinâmica do mundo vivo Red Dead Redemption 2 quando você vai ter uma determinada cidade lá que eu não me lembro o nome você vai lá os caras estão levantando uma construção você volta meses depois a construção está levantada o mundo em Red Dead Redemption 2 vai passando ele vai acontecendo isso é um elemento de Red Dead Redemption 2 que deveria ser aplaudido de pé eu não lembro de nenhum outro jogo que tenha isso se tiver por favor deixe um comentário porque eu não lembro e é por essas e outras que eu acho que é um preciosismo você ficar dizendo que Red Dead Redemption 2 é um jogo comum é só mais um jogo é um jogo ok não seja desonesto tenha senso de proporção vai eu não tenho esperanças que a CD traga expansões gratuitas ela deveria fazer isso não tenho esperança que a CD pegue 60% do conteúdo cortado e traga de volta para dentro do jogo eu não tenho esperança de nada disso eu não tenho mais esperanças na CD Projekt porque primeiro boa parte do time de desenvolvedores está saindo da empresa isso é lamentável o design de Quest de The Witcher 3 que é um cara incrível foi para Blizzard por grana não julgo ele não julgo mesmo juro que não julgo fiquei triste a CD basicamente o que está sobrando da CD é o nome tem muito pouca gente da CD Projekt Red ainda na CD Projekt Red CD Projekt Red no more não mais olha que lindo essa fachada da lojinha da Misty esse jogo cara ele é tão ele é tão bonito ele tem um potencial tão grande me deixa tão triste isso eu vou fechar a minha gameplay com o NOMAD vou desinstalar o jogo não vou comprar as expansões não no pré-lançamento vou esperar o jogo ser preenchido em seus conteúdos e vou esperar e vou esperar para ver qual é das expansões se as expansões vierem mas todos os espaços vazios que eu já disse não forem resolvidos a chance de eu comprar expansões nesse jogo é bem baixa as chances são bem baixas comecei hoje a jogar Death Stranding tenho jogado bastante o Valhalla comparativamente o Valhalla com o Origins e com o Odyssey é bem diferente bem diferente dá para sentir a diferença eu adoro conversar com esse cara o Profeta ele fala umas coisas muito malucas Gary o Profeta e onde essa filha se deram você perguntou Antártica você já disse isso hoje eles escondem no snow e ice da Pola passo por passo usurram nossa coroa como criaturas escolhidas milhões de anos atrás eles evoluí de dinos para se tornar o primeiro avançado inteligente e quem é o seu progenitor o seu mestre o cientista de Alfa Centauri eu acho ele um maluco beleza nesse momento do jogo quando eu ainda ficava falando e parando para ouvir esse cara eu ainda achava que esse jogo era aquele jogo que tinha sido prometido que de repente conversar com esse cara surtiria algum efeito lá na frente mas parece que não mas eu acho ele mais um maluco beleza mais um maluquinho que eu não vejo ele como um cara filho da puta que tá querendo tirar o dinheiro dos outros eu vejo ele como um maluco beleza mesmo aquele maluquinho da rua que fala um monte de coisa e depois no final fala você tem algum dinheirinho pra me dar aí pra poder comer isso não me incomoda não eu acho isso extremamente honesto se você puser de frente para por exemplo um líder espiritual que entra numa igreja e pega dinheiro às custas da sua boa fé isso eu acho canalice isso eu acho muita canalice ali ele não cobra dízimo pra falar nada ali ele não não cobra ele fala 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 pra todo mundo no final ele te pede alguma coisa é bem diferente ele não disse por exemplo se você não ajudá-lo você vai pro inferno porque o dinheiro não é pra ele o dinheiro é pra é pro deus dele mas eu não vou entrar nesse assunto agora porque é extremamente polêmico eu não quero ofender ninguém lembrando que eu não sou ateu eu não sou ateu eu tenho a minha fé acredito em deus só queria deixar isso claro não é dar conta de ninguém mas eu quero deixar claro eu não sou neo ateu não virou moda ser ateu mas eu não sou não eu tive uma época na minha vida durante três meses em que eu fui agnóstico foram os piores três meses da minha vida eu não posso viver sem a consciência sem a fé de que existe algo maior que eu mas é claro talvez eu não encare deus como outras pessoas encaram eu tenho uma outra forma de encará-lo eu amo dirigir nessa cidade amo dirigir se eu pudesse eu entrava em night city só pra ficar dirigindo pela cidade a cidade é linda a cidade é rica a cidade é viva e é vazia também talvez eu estivesse gostando um pouquinho mais do jogo se eu estivesse ouvindo a trilha sonora dele com direitos autorais porém como eu estou gravando detonado eu não posso fazer isso mas eu adoro essas missões de você impedir assalto de você neutralizar ameaças obter provas ganhar credibilidade com a polícia eu acho que vocês já tinham me visto fazer esse mesmo essa mesma neutralização de ameaças aí neste mesmo local é porque agora eu estou com a minha build final a build que eu uso hoje então eu acho que eu deixei escapar o mesmo a mesma missãozinha duas vezes um detonado faz parte me cancelem me cancelem você tem um detonado repetido eu gostaria de personalizar também as cores é vermelho e azul eu gostaria de personalizar para outras cores o HUD eu gostaria de poder botar em km por hora mas é travado em milhas por hora isso é uma pena a maioria do planeta usa km por hora só Estados Unidos Inglaterra e mais alguns outros poucos países usam milhas por hora mas é assim que as coisas são se dá para mudar para km por hora eu confesso ignorância não sei tentei não consegui talvez eu tenha tentado no lugar errado como eu gosto de dirigir nessa cidade dá vontade de dirigir e parar em cada esquina cada esquina eu encontro alguma coisa diferente alguma coisa que eu falo caramba olha que legal esse lugar preciso parar aqui e dar uma explorada mas o jogo foi me desincentivando a fazer isso olha as três bocas aquilo ali é um brain dance sexual ai ai aquilo ali se eu não me engano é um netrunner policial por que ele abriu fogo contra mim eu não tenho a menor ideia aqui está tendo uma treta da polícia com alguns bandidos eu me lembro que eu tentei intervir uma vez nesse negócio e a polícia começou a atirar em mim e os bandidos também todo mundo ficou contra mim ai eu desisti eu falei vai se ferrar e vamos lá para o Dexter Deshawn de noite muito legal a primeira vez que eu encontrei ele foi de dia olha que maneiro o ray tracing e o lance da luz por conta da fumaça do charuto de noite olha que legal e ai a boca dele para de mexer a boca dele não está mexendo agora voltou a mexer as vezes eu dava uma enroladinha para responder só para aproveitar um pouco mais a carona no carro porque eu estava gostando tanto esse jogo ele é ele é muito sacana contigo porque ele é muito muito bom em alguns momentos e em outros ele infelizmente eu estava olhando tudo aqui eu estava olhando a textura da camisa dele da pele dele estava olhando o detalhe do relógio dele da placa prateada do braço dele na fumaça do charuto os displays na parte de trás da cadeira do motorista eu estava olhando tudo além de prestar atenção na história deixa eu só abrir um adendo aqui rapidinho a Priscilinha de vez em quando ela tem muito pesadelo é muito frequente ela ter pesadelo quando ela dorme eu acho que ela lembra da época que ela vivia na rua aí eu vou lá faço um carinho nela e ela para tadinha aquele milf milf que eu não sei se é brain dance ou seria um canal de tv a cabo de filmes pornográficos com mulheres mais velhas é uma pena que só fica nisso são coisas que você é como eu já falei GTA colocou tanto conteúdo na televisão nos teatros Red Dead Redemption 2 também Cyberpunk poderia ter feito isso talvez venha talvez venha em alguma DLC é bem possível já estamos no dia 7 será que lá para o dia 15 dia 20 deve vir o patch got a beat slotting the shot got a classic tale for you psycho gang doing his thing two weeks back jumped a militech convoy got away with the gear corp don't even no maelstrom's involved Simon Randall Royce a minha primeira tentativa eu entrei em confronto com eles quando eu fui comprar o bot aranha e eu também encontrei aquela agente da corporação eu sempre esqueço o nome dela eu sei que tem gente que vai lembrar vai botar no comentário essa mulher aí Meredith 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 mas a segunda vez essa jogatina que vocês estão vendo aí eu combinei de encontrar com ela e na hora H eu desisti e fui direto nos maelstrom eu achei que eu ia poder encontrá-la depois só que daí eu recebi uma mensagem dela dizendo assim quem você acha que você é pra combinar comigo uma coisa e furar o encontro ela ficou putaça comigo ficou muito brava puta que pariu pensa numa mulher que ficou brava first thing to burst are the eyeballs get a nice clear pop then the rest goes through life Mr. prima donna corporação internal affairs been skidding around town asking after the convoy as if her life depended on finance the one lead she's got zip tied in her trunk stick up her ass ain't growing any shorter so she must be getting desperate be wise to think how you could do so of course to do so you'll need that frazzled cat's info sending it now client what's her thing why should you even meet woman's name is Evelyn Parker veterinary wasn't easy put the word out I was looking for any kind of intel right and some brothers from Pacifica got back to me told me to stop looking and the convoy anyway our little client insisted on meeting someone with skin in the game you know we'll be there for it all yours truly will be remote T-bug ain't no people person and Jaggi's only good at something I know you know what I mean pretty much I 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 Pacifica Ainda Nem conheci os caras em Pacifica Ainda Nada 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 Não fiz nenhuma missão envolvendo treta com Nenhuma missão a pedido dos animais ou ligadas aos animais nem aos voodoo boys impressionante né 70 horas de jogo não fiz nenhuma mas isso é porque eu não fui para Pacifica é porque eu não fui para lá eu não queria sair do carro estava tão bom isso aí olha esse lugar as ambientações nesse jogo são tão lindas textura e da pista o Ray Tracing batendo essas luzes poxa vida mas é isso gente eu definitivamente não estou mais tão esperançoso em relação a CD Projekt Red eu estou bem decepcionado e não é por conta de bugs do jogo, isso ou aquilo é porque eu não estou mais acreditando nos caras mesmo ainda mais depois que eu vi que boa parte do time de desenvolvimento está indo embora da CD está pedindo conta, está saindo sei lá o que vai ser da CD é uma pena vocês já repararam que existem cores diferentes para os faróis dos veículos alguns são brancos alguns são amarelos achei isso interessante acho interessante e o modinho foto né tem que ter ora num lugar bonito desse você não tira uma foto eu não sei quem foi o gênio que inventou o modo foto nos games mas esse cara merece um troféu porque se tem uma mecânica divertida é a tal da mecânica de modo foto o interessante é que o modo foto de cyberpunk o background ele continua vivo ele continua vivo continua em movimento algumas coisas é que tem um problema Não, tudo está bem. É melhor voltar ao trabalho, então. Tenha atenção. Por favor. Estou aqui. Começa a me dizer como você conseguiu esse número. Não mais do que seu número. Eu lembro que você desplazou o convite. Você... Fechá-lo. Espere o que você sabe. Não me faça. Espera. Não, não. Vamos encontrar. Um acordo? Tudo bem. Primeiro, a entrada da linha de Skyline, conduzindo para a NID. Channel Storm debaixo da passada. Eu te encontrei. Os lugares de Cyberpunk. Olha aí. Que coisa linda. Lugares de Night City, né? Melhor dizendo. Lindo demais. Mas eu vou... Os próximos detonados. Comentados. Eu vou trazer coisas diferenciadas, né? Não vou ficar exclusivamente falando só do jogo. Mas o de hoje eu basicamente mal, mal falei do jogo. Então eu vou tentar dar uma equilibrada melhor nisso. Vocês me dizem se vocês acharam que ficou muito ruim eu deixar o jogo rolando e falar pouquíssimo dele e falar de outras coisas. Vocês preferem um pouco mais equilibrado. Falar do jogo e falar de outras coisas também. Que a proposta é realmente fazer um detonado comentado diferente. Não ficar só fazendo reação em tempo real. Gritinhos e... Ah, olha o que eu achei que não sei o quê. Eu acho isso meio... Sei lá. Eu acho meio chato. Todo mundo faz isso. Tá meio desgastado já isso aí. Tem uma coisa que eu tenho muita inveja de Night City em relação a nossa realidade. Quando você fala de planejamento urbano. Aliás, isso é uma característica própria dos Estados Unidos e do Canadá também. São essas ruas largas. Tudo é largo, tudo é grande, tudo espaçoso. No Brasil a gente segue uma cultura mais europeia. Ruas apertadinhas. Poxa, você pode entrar com um carro dentro do sistema de esgoto americano. Existem galerias lá onde pessoas podem morar. No Brasil são manilhas. Os caras tem que se arrastar lá dentro se acontecer alguma coisa. Isso quando um ser humano consegue entrar nessas manilhas de passagem. Olha um apartamento espaçoso desse, que maravilha. Que maravilha, hein? Meu quarto aqui eu tenho que sair desviando de tudo. Porque minha cama e minha mesinha de computador aqui já ocupam praticamente 95% do quarto. Apertadinha, apertadinha. Eu tenho que sair da property só. Porque minha vida Luna é um trânsito. Prancha de surf. Será que em algum momento tem alguma situação onde a gente vai surfar? Eu me pergunto. Será? Nunca lutei com esse robô. Nunca lutei com robô nenhum. Aliás, nunca lutei com ninguém porque eu não tenho uma build preparada pra isso. Eu tomo três pancadas e já desmaio. Aquela missão da luta eu não pude fazer. Eu lutei bastante até no The Witcher 3 e no Valhalla eu também tenho lutado. Mas no Cyberpunk eu não consigo. Era a minha intenção em fazer uma build porradeira, mais física, digamos assim, quando eu fosse jogar com a classe corpo. Porém, eu acabei desistindo. Mas é isso, pessoal. Detonado número 4. E no próximo detonado eu vou fazer mais comentários sobre a gameplay. Mas é que eu precisava ter essa conversa com vocês. Porque esses rumores aconteceram recentemente. Parece que ontem ou anteontem. E eu não quis gravar um novo vídeo só pra falar disso. Então eu aproveitei o detonado comentado. Porque eu acho que ia interessar vocês também. Beleza? É isso por enquanto. Um abraço. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo.